Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? E aí já eu tô aqui na loja, hoje comecei o dia lavando roupa, aliás finalizando já, né? Lavei bastante roupa ontem e aí ficou hoje só algumas pecinhas que eu mostrei pra vocês ali no varal Então graças a Deus consegui finalizar, tô com tudo limpinho, roupa, tapete, toalha de banho, tudo limpinho Já tô aqui na loja, já comecei aqui a minha produção de pano de prato, então hoje eu vou produzir pano de prato Vocês vão ver o resultado aí nos próximos vídeos e vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da loja hoje, tá? Então hoje eu tenho pouca coisa pra fazer em casa quando eu chegar, mas eu vou gravar um pouco pra vocês Então hoje é sexta-feira, tá? Hoje é dia 18 de agosto e eu espero que vocês gostem de me acompanhar nesse vlog de hoje Tá vendo o vídeo, mas não tá inscrito? Aproveita, já se inscreve no canal Gostou do vídeo? Deixa o like, se gostou, compartilha com alguém, tá bom? Espero muito que vocês fiquem comigo até o finalzinho do vídeo Que nós tenhamos um dia aí abençoado e super mega produtivo Hoje tá o sol de 33 graus já aqui no Rio, então vai ser um dia de muito calor Eu espero que vocês tenham um dia aí abençoado Aqui na loja, como eu mostrei pra vocês Eu vou separar aqui, ó, esses panos de prato Eu já mostrei lá no canal, Criacho de Crochê Natalha Eu vou tá montando a sacola da revendedora Eu deixo eles nessa arara aqui na frente da loja Eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos E hoje eu vou tá montando a sacola da revendedora Que vai sair vídeo lá no canal Criacho de Crochê Natalha Vou montar com panos de prato de boneca E também com algumas peças aqui dessa parte de baixo Mas a maioria das peças serão panos de prato de boneca Então lá no vídeo, lá no canal Criacho de Crochê Natalha Vai sair o vídeo completinho da sacola da revendedora Então eu vou montar com algumas peças daqui E vou montar com algumas peças ali também de dentro da loja E aí eu vou mostrar tudo pra vocês lá no outro canal Dessa vez não vai ter muito tapetinho Porque eu não tô com muitas peças prontas A maioria mesmo vai ser panos de prato Que foi o que a minha revendedora pediu Então eu vou trabalhar nisso hoje Vou separar as peças Vou gravar pra levar pra revendedora E aí eu vou mostrando tudo pra vocês Como vai ser o meu dia hoje Eu espero que ela tenha vendido tudo o que eu deixei com ela Depois vai ter vídeo que eu vou mostrar o que voltou da revendedora E vai ter vídeo também do que eu estiver produzindo hoje Como eu falei pra vocês que eu vou montar a sacola da revendedora Então eu já comecei, já fiz o primeiro barradinho Mas eu separei aqui panos de prato e tatex Que vai ser o que eu vou trabalhar hoje Porque quando eu levo os panos pra revendedora Eu fico sem produto aqui na loja Então por isso eu não consigo nem ter mais de uma revendedora Porque eu tenho que produzir pra mim e pra revendedora Então eu separei panos de prato aqui e tatex Hoje eu vou trabalhar somente esses panos Vou fazer aí uma produção Não sei quantos eu vou conseguir fazer hoje Porque eu tô com dois trabalhinhos ali também Pra finalizar e entregar Então, mas hoje eu acredito que eu vou trabalhar só panos de prato E fazer esses dois acabamentos que faltam Mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? E se eu não mostrar nesse vídeo, no decorrer dos próximos vídeos Pano de prato é sempre o meu melhor investimento Eu tô sempre trabalhando com panos de prato E como eu trouxe bastante do Itatex Então eu vou trabalhar bastante com ele dessa vez Até porque as minhas clientes também gostam muito desses panos aqui que são maravilhosos Eles vêm lá da Cerqueira Armarinho Que também é parceira aqui do canal Então eu vou acelerar aqui as produções E a gente vai conversando no decorrer do dia Saí da loja e vim aqui tomar um sorvete Porque tá bem calor Falei pra vocês, ó Tô aqui de novo Tudo bom? E vim tomar sorvete Meu marido não vai querer Mas ele me acompanhou E daqui também eu vou no mercado Eu já mostrei aqui pra vocês essa sorveteria Que aqui a gente pode colocar a mistura que a gente quiser De sabores E os cocos ficam aqui com os valores Eu já mostrei aqui pra vocês E tem também aqui os açaí, ó E aqui são os sorvete Então agora eu vou preparar aqui o meu E depois eu vou no mercado Pra depois eu ir pra casa Tirar a roupa do baral Dobrar E ver o que a gente vai fazer de janta E aí eu vou mostrando pra vocês Ah, aproveita e me diz Se tá calor aí na sua cidade De que lugar que você tá vendo esse vídeo Agora eu vou preparar aqui o meu sorvete Eu vou pegar um copo desse aqui Vou pegar um desse aqui De 300ml Que tá R$7,50 E eu vou escolher aqui os sabores que eu quero Gente, peguei o sorvete Vim tomar aqui na pracinha Meu marido tá ali fazendo exercício A gente fazia exercício sempre E assim Quando a gente morava em São Paulo Num parquinho assim Mas agora a gente relaxou E aqui, ó Bem pertinho de casa Tem essa pracinha Com vários equipamentos aqui Que são bem legais E enquanto ele tá ali fazendo os exercícios Eu tô aqui tomando meu sorvete Gente, já tamo aqui na farmácia Viemos comprar um calcitrã Começar a tomar, né? Meu marido toma Olha pra ele que se morrer Morrem os dois E vim pegar o meu protetor solar Que eu não posso ficar sem protetor solar Já peguei aqui as coisas que eu vou levar E peguei um sabonete também A sépsia Vocês sabem Acho que eu já mostrei aqui no canal Que eu uso esse Esse protetor aqui Mas aí depois eu mostro pra vocês em casa Eu também uso desse Bepantol aqui, ó Só que eu não vou levar ele hoje, gente Não dá pra levar tudo agora E eu ainda tenho um pouquinho dele em casa Então ele tá R$30 e pouco aqui Acho que é R$34,90 Então hoje eu não vou levar ele Mas eu já peguei o protetor solar Não posso ficar sem protetor Minha pele tá muito manchada Devido ao sol Eu uso esse aqui, ó E aqui ele tá com um precinho melhor Eu comprei ele por R$94 Agora ele tá R$89 Então é isso Viemos pegar aqui algumas coisinhas Mostro aqui pra vocês O sabonete O sabonete tá R$10,49 Aqui também tá um pouquinho mais barato E é isso Agora a gente já vai pra casa E, ah, a gente ainda vai passar no mercado, eu acho Já passamos na loja de doces Compramos algumas coisas Eu mostro pra vocês em casa Agora a gente já vai pro caixa E depois eu mostro pra vocês em casa Bom, gente, chegamos da rua Não passamos no mercado Porque é muito tarde Lá na loja de doces Que eu falei pra vocês Que eu também já gravei aqui pro canal A gente pegou esses amendoins aqui, ó Pacotinho Vim direto pro quarto Que eu coloquei tudo aqui Ó, pegou esses amendoins Pegou bastante Um pé de moleque Uma barrinha de chocolate Pegou essas bolachinhas recheadas Que eu amo Uma torrada E duas batatas dessa Mas a gente já comeu uma E um torcida desse aqui De pão de alho Isso aqui foi o que a gente pegou na casa de doces Então, aí qualquer coisa amanhã a gente vai no mercado E na farmácia O protetor solar Que eu falei pra vocês Que eu uso esse aqui E a gente pegou sabonete a sepsia Que esse aqui também é pra mim E esse aqui a gente pegou dois Só que eles eram diferentes Chegou no caixa Era diferente Então a gente já deixou pago E aí trouxe o papelzinho Pra ir retirar na farmácia amanhã Ou depois Assim que chegar Desse calcitran aqui Que é uma caixa pra mim E uma caixa pro meu marido Então a gente vai tomando os dois aqui Até pegar outra caixa Como tem 30 comprimidos aqui Desse calcitran E os outros produtos Que eu uso na pele Ainda tenho Que é o Rosa Mosqueta E o Bepantol E os lencinhos Deixa eu ver se ainda tem lencinhos Peraí Os lencinhos são esse aqui Gente, ó Tá vendo? Esses lencinhos aqui É... Pra área dos olhos E labiais também Fácil E aqui ainda tem Um pouquinho do Bepantol E esse aqui também ainda tem Que eu uso esses produtos aqui Tem até algumas caixinhas vazias Essa caixinha tá vazia Vou jogar fora Essa daqui tá vazia Essa daqui também tá vazia E essa daqui Não, marido, já olho Essa daqui foi o que eu comprei agora Então Esse aqui é o que não tinha mesmo Que já tinha terminado Que é o que eu mais uso Porque eu não consigo ficar Sem o protetor A minha pele tá muito Muito machada E fica muito mais Quando eu não tô usando Esse protetor aqui Então aqui, ó Essas caixinhas aqui Nossa, grudou aqui Essas caixinhas aqui Já são pra jogar fora O Bepantol ainda tem um pouquinho Esse creme E também esse aqui E é isso, gente Agora Jantar E Ver o que eu vou fazer mais aqui Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui uma mesinha posta Que eu fiz de lanchinho Da noite Porque eu já jantei Mas meu marido chegou E trouxe esses lanchinhos aqui Isso aqui é empanada São salgados colombianos Empanadas E aqui são papas recheadas Que é massa de batata Com recheio de frango Que eles chamam de papa Então Ele trouxe essas empanadas São todas as mesmas Sabe o meu marido? De frango e de canjica E essa que tava separada Qual era? De frango Então essa aqui é de frango Recheada com frango E essa daqui É de carne Essa massa é feita com milho Milho de canjica Um dia eu mostro pra vocês Como que faz E como eu falei Essa aqui é massa de batata Com recheio Ah, não é bem recheio de frango Essa daqui eu já fiz, tá? Essa daqui eu não acertei ainda, não Mas essa daqui eu já fiz É uma delícia Esses salgados aqui E ele trouxe também Esse suco aqui Que eu queria de graviola Mas ele trouxe de morango Enfim Ele veio congelado Ainda tá um pouco Então ele trouxe esse lanchinho aqui E eu não vou deixar passar, né gente? Então Coloquei aqui, ó Garfo e faca Que eu queria cortar Pra mostrar pra vocês Talvez eu corte Pra vocês verem como é Um recheio por dentro Também Será que ele colocou batata no recheio? Então vou ver se dá pra me cortar Tá aqui Tô falando com o meu marido Coloquei aqui super simples, ó Coloquei esse potinho aqui Do Mickey A cabecinha do Mickey Aqui dentro dá pra colocar as coisas Se quiser Não consigo abrir aqui Tá? Isso aqui dá pra colocar Alguma coisa dentro Tá vendo? Eu gosto bastante Faz tempo que eu ganhei ele Coloquei esse arranjinho aqui Tô usando aqui, ó Esse... Ah, essa travessa de coração Olha que bonitinho Tô usando ela no branco E aqui eu tô usando Um americano Do Mickey E da Minnie Olha que coisa mais linda Lá do cerqueiro armarinho, tá? Mostrei pra vocês Que eu ganhei esse kit aqui Eu tenho ele no cinza também Que é bem bonito E eu tenho um kit com Acho que é quatro Ou é seis peças Também tem a toalha de chá Da coleção do Mickey E da Minnie Eu também tenho uns copos Como esse daqui Deixa eu ver se só tem um desenho Mas tem outros Que o copo é menor O formato é diferente Então eu resolvi colocar ele aqui Não coloquei muita coisa na mesa não Só isso mesmo Porque é um lanchinho bem básico Aqui um guardanapo Porta guardanapo de biscuit De bule Que eu acho lindo Maravilhoso E o branco combina com tudo Então eu não quis colocar mais nada Aqui no vermelho Que eu acho que ficou bom assim Aqui o meu cactos Que sempre ele tá aqui E eu acho que ficou bem bonitinho Assim, bem simples A realidade Eu acho que não Não precisa decorar muito Enfeitar muito Se a gente só vai Mesmo comer o que tá aqui Que é esse Esse salgados aqui Então eu queria mostrar pra vocês E agora eu vou ver se dá pra cortar aqui Pra mostrar pra vocês Como que é o recheio dele por dentro E aí Então eu vou ver se dá pra vocês